Vocês já viram o filhotinho dessa raça? Então vem ver. Hoje é dia de dar banho em xoxô filhote 7 meses. Esse é o Aslan, um simpático filhote de xoxô que veio tomar banho aqui no Toppest pela primeira vez. Olha a carga dentária dessa criança. O Aslan odeia lavar o focinho. Uma das coisas que eu mais acho legais nessa raça é a dupla capa de pelos que ele tem. Isso deixa ele com um ar de fofinho. Essa raça tem a moldida tão forte que só de mordiscar ele já machuca. A tutora do Aslan já está fazendo ele se acostumar com o Pet Shop desde pequenininho. O que para essa raça é uma coisa muito necessária. É um bebezão. Não pode ver um pote de xampu solto na banheira que ele quer pegar e brincar. Porém, desde filhotinho, o Aslan já apresenta características muito fortes na raça xoxô. Infelizmente, a partir desse ponto, o banho tem que ser de focinheira. E bora pra parte 2. Banho xoxô filhote parte 2. Antes que vocês peçam críticas aqui nos comentários, a focinheira está perfeitamente ajustada ao seu focinho, dando para ele respirar e até abrir a boca. Pontoado, vamos ver o show que esse show show deu aqui no Pet Shop. Percebam como esse bichinho é atento e inteligente e os movimentos dele são muito rápidos para ele observar tudo o que acontece em volta dele. Fala pra mim, você teria agilidade de escapar? Os pelos do Aslan ficaram a coisa mais linda do mundo. Parece um tapete. Durante a secagem, ele se comportou muito bem. Por sorte, não tinha um noz na pelagem dele, sendo apenas necessária uma escovagem simples. Na hora de fazer a tosa higiênica, cortar as unhas e aparar as patinhas, tivemos uma ajudinha extra do Sr. Hernandes que ajudou a segurar o bichão para a tosadora poder fazer os ajustes finais. E chegou a hora de secar esse fuço. Somos muito corajosos, então tiramos a focinheira naquele estilo. Estilo puxa e sai correndo. O restante da secagem do focinho do Aslan foi igual ao All Online. A distância. Duvido o Aslan gostar de fazer barba, cabelo e bigode.